Música Música Eu só vou entender O que é a eternidade Se eu entender esse evangelho Irmãos, o evangelho eterno é um testemunho Um testemunho de Deus Ou talvez você já ouviu a gente falar aqui Talvez você já ouviu eu falar aqui nessa tribuna Nesse púlpito Eu estou com um testemunho interior Já ouviu essa frase aqui? O testemunho interior Todo mundo aqui tem um testemunho interior Todo mundo aqui tem um testemunho A lei inerente da graça É uma coisa que vive dentro de você Aquilo que está ligado com a sua natureza Com a sua criação Aquilo que é inseparável do homem Aquilo que está unido a sua criação Todos nós temos esse testemunho Embora você não adore a Deus Embora você não sirva a Deus Embora você que está pela internet me assistindo Nunca foi numa igreja Nem católica Nem evangélica Nem espírita Nunca serviu religião nenhuma Eu acredito que você é até mais fácil de pegar Porque é mais fácil tirar uma pessoa do pecado Do que da religião É muito mais fácil você convencer uma pessoa do pecado dela Do que da sua religião Daquilo que ela acredita Mas todo mundo irmão Qualquer religião Qualquer pessoa que adora alguma coisa Tem um testemunho interior Amém? Todo mundo está procurando a mesma coisa Deus Todo mundo está procurando a mesma coisa Deus Nós chamamos isso de a lei inerente da graça Alguma coisa que está dentro de você Por que você está aqui pregando E a pessoa levanta a mão gritando Eu quero Jesus Por quê? Porque existe um testemunho no seu interior A pessoa que adora o sol Que adora flor Que adora animal Tem gente na África que adora animal Presta culto a animais Na Índia Vacas são adoradas Todo mundo está procurando a mesma coisa Deus Todo mundo está em busca de um Deus Todo mundo quer ter relacionamento Com o nipotente Com o que é espiritual Agora como que nós vamos entender isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL